Pronto, para a sua conversa com a repórter da Suporte TV, Ana Sofia Carvalho. Muito boa tarde, Tiago. Antes de mais parabéns, pedi-lhe uma análise a este jogo que foi mais curto do que aquilo que estava a contar. Pois, eu já estava... Muitos físicos, mas eu entrei para este jogo a querer comandar, a querer ser eu a tomar conta do ponto. E era essa a minha tática que levei para aqui e consegui executá-la da melhor maneira. Senti o Frederico um bocado perdido nos pontos, se calhar devido ao ritmo que eu estava a impor, mas também se calhar não estava tão bem fisicamente, mas estou bastante contente com o ténis que exibir. Já sabendo das limitações do Frederico e após a solicitação dele do fisioterapeuta, o segredo passou por pontos mais longos para provocar ainda mais desgaste no adversário? Não, os pontos acabaram por ser mais longos. Acho que eu aí desconcentrei-me um bocado. Nunca é fácil. Eu, pelo menos, tenho alguma dificuldade quando o outro jogador não se sente tão bem. Eu acabo por baixar também um bocado o nível, mas eu acho que tive bem. Acho que fiz o meu trabalho e lamento que o Frederico tenha desistido. Trabalho feito, análise feita, expectativas agora para a final. A primeira vez que conseguiu alcançar. No ano passado esteve muito perto. Que sentimentos vão aí também? Eu estou contente. A parte para amanhã é como partir para hoje, é dar o meu melhor. Quero ser eu a comandar o jogo, quero ser eu a impor o ritmo e quero que sejam os outros adversários que não se sintam confortáveis a jogar comigo. E não que seja eu a moldar o meu estilo de jogo perante o adversário que eu tenho à frente. E que adversário tem à frente? Nuno Borges? Sim, sim. Mas que tipo de adversário é que vê nele? É um jogador muito de primeiras pancadas. É muito forte no início de jogada. Serve bem, responde bem. Quando está apoiado joga muito bem. E pronto, já o conheço. Sei que vai ser um encontro bastante difícil. Mas pronto, eu sinto-me confiante e vou partir para esse jogo que sem nada a perder, obviamente. Muito bem. Muito obrigada. Declarações do Tiago Cação a fazer a análise frente ao jogo que venceu a Frederico Silva. Um jogo que venceu também por desistência do adversário. No entanto, ia a comandar o marcador. Venceu o primeiro sete por seis, três. Já iam no empate um. Agora Frederico Silva desistindo. Tiago Cação está na final. Ele que procurava esse acesso inédito. Conseguiu também. Nuno Borges está pela primeira vez na final deste campeonato nacional absoluto. Antes dessa final, vai haver então a final feminina, como já referiu a nossa comentadora.